Tava todo mundo com saudade do Carona do Vitão, né gente? Agora estamos em Vegas para a temporada de 2015 e já temos Carona do Vitão, nova viatura, novo formato de câmeras, novos convidados, que é o meu convidado de hoje para dar um rolê aqui comigo, é o Matheus Schell, garoto de 23 anos aí, do Rio Grande do Sul, e aí meu irmão? 21, Vitão, 21. 21, ó, envelheci o cara, hein? O cara envelheceu, sabe o que que é envelhecer? Tu tá com medo de andar comigo, já ficou parecendo mais velho. 21 anos, ou seja, é seu primeiro WSOP, né irmão? Exato, exato, fala aí galera, prazer estar aqui com o Vitão, um dos meus ídolos no poker, um ícone na comunicação do poker, né? Então é minha primeira WSOP mesmo, fiz 21 em março agora, não podia vir ano passado, queria ter vindo, não pude, mas foi bom para me preparar mais, para estudar mais, para estar mais preparado para esse ano tentar representar aí mesmo, né? Show de bola, e parece que você já começou representando bem, né? São três retas finais já, né cara? Conta aí em que evento que você se aprontou aí? Pois é, foram cinco eventos jogados só, o Monster Stack acabei não passando, não chegando no Ant, jogando dois dias, mas depois no Milionário América já começou dando tudo certo, passei bem para o dia dois, passei bem para o dia três, foi só alegria ali, mas acabei pegando o 58º, né? Esse torneio aqui para ganhar um Change Live aí, mudaria a minha vida essa premiação, então chega a ser triste e feliz ao mesmo tempo, né? Chegar tão perto de uma premiação tão alta assim. Escuta, você tem 21 anos, você não pode ter muito tempo de poker, né? Então você é um cara que já está galgando aí, subindo os degraus aí bem rapidamente, já conta para a gente quem que é o Matheus Tchau, você vem lá de carazinho do Rio Grande do Sul, não é propriamente um grande centro do poker, conta a tua história aí para nós. Exato, exato, Vitão. Eu comecei em poker faz uns três anos, quatro anos, meu pai me ensinou a jogar, aí acabei gostando, começando a jogar com os amigos, jogando com os amigos do pai e tal, aí comecei a descobrir que dava para estudar o jogo, né? Comecei a me apaixonar e ver que dava para estudar. Aí descobri na mira do pró, comecei a melhorar meu jogo, comecei a evoluir aqui na região e ter bons resultados. A hora que eu comecei a ter bons resultados, eu quero viver disso, né, cara? Isso aqui é uma maravilha. Aí eu olhava os caras como André Acari, Bruninho Caute, olhava o pessoal assim e olhava tipo, cara, essa é a vida que eu quero ter, eu quero ser o melhor que eu puder nesse jogo, quero chegar no topo desse jogo e quero virar o mundo viajando, jogando poker, né? E depois acabou dando tudo certo, acabei sempre me dedicando muito, eu tive bons jogadores que passaram no meu caminho, consegui sempre extrair o máximo deles. Por exemplo? Por exemplo, o Renan Bruce, que foi um dos primeiros que me ensinou. Grande Net 93. Isso, esse aí foi um dos que investiu em mim, falou, ó, vai lá, estuda, me dê uma letra para estudar. Teve também, na nossa região, tinha um cara que era maníaco, ele joga, tipo, VIP ali, 90.80, alguma coisa assim, mas ele joga, não, vai, 50% das mãos ele joga. Cara agressivo. Era muito agressivo, assim. Tipo eu no trânsito aqui. Exatamente, exatamente. E aí ele tinha uma boa leitura de pós-flop, ele foi me ensinando, tá? Até é legal crescitar ele, que agora abriu, nasceu o filho dele, ele botou de Mateus o nome aí. Ó, que legal. Eu que aprendi muito com ele e tal, ele é um grande amigo nosso lá. Então, tive que citar aqui também, que foi um dos caras que me marcou na minha história, o Marquinhos lá de carazinho. E depois foi passando um atrás do outro, assim, muita gente boa entrou na minha vida, acho que eu tive muita sorte nisso, runei bem. O Bruninho me ensinou muito, teve muita gente boa que passou no meu caminho, fiz um coach com o Thiago Decano também, ajudou muito. É, só o cara, só o cara fraquinho, né, cara? Só o cara fraquinho. Eu acho que eu posso dizer que eu aprendi com os melhores aí. Mano, deixa eu te falar uma coisa, você tá aqui em Vegas com 21 anos, na pegada do pôquer, mas, pô, aqui tem balada, tem mulherada, né? Você é um cara, você é um cara jovem aí, bem apessoado, com todo respeito, né? Como é que é, como é que é administrar essa parada aí? Já tá, já fez três retas, afinal, deve estar com dinheiro no bolso. Como é que é administrar esse teu foco no pôquer com esse, com esse mundão aí que é Las Vegas, a balada, night, essa coisa toda? É, eu vim pra jogo mesmo, cara. Eu vim aqui com foco total no pôquer. Nos primeiros quatro, cinco dias ali, eu tava no, não tinha pego o ITM ainda, eu tava com um colega de quarto aqui, o Amaury, o Rui Pesetti. Eles falavam, ah, vamos lá ver o Cisas, vamos conhecer o Belagio. Eu não, quero ir pro hotel, amanhã tem jogo. Não queria nem ver nada, né? Aí depois acabei pegando o primeiro ITM e tal, comecei, ó, vamos conhecer então o Cisas, vamos aproveitar um pouco Las Vegas. Aí depois peguei o reto final no Horst, ele é 15º, peguei também agora esses dias o 31º no Street Format. Aí já comecei pra balada, já, mas o foco ainda é todo o pôquer, né? Pui um dia pra balada, mas... Já foi pra balada, se deu bem, malandro. É, eu acho que... Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, se deu bem. Ah, no Brasil é melhor, vai. É, o pessoal fala que no Brasil é mais suça, mais tranquilo. Vou focar agora aqui a pôquer mesmo e quando voltar a gente aproveita, faz festa uma semana, um mês, se precisar. Se resolver fazer dois meses off, duas semanas off pôquer pra balada e pra curtir os amigos lá, dá pra fazer. Mas agora o foco aqui é pôquer que tem torneio pra jogar e eu quero pegar uma mesa final aí, né? Tá certo. Eu tava presente naquele Tower Cruise que você ganhou, né? Foi em 2014, né? Ali você optou pelo profissionalismo, ali você achou que teu caminho no pôquer era esse mesmo, de viver do jogo, de estudar o jogo, de se entregar aí a essa rotina profissional, de estudo, essa coisa toda? É, na verdade o Tower Cruise foi em fevereiro e lá por julho que eu pude acumular mais resultados e tal, com certeza o Tower ajudou, mas depois acumular mais resultados mesmo, conversei com meus pais e resolvi largar a faculdade mesmo. Mas foi uns quatro, cinco meses depois ali que eu digo, é, agora é isso que eu quero e vambora, né? O pai falou, vai de cabeça, se é isso que você quer, vamos trancar a faculdade e vamos investir em você. O paizão incentivou então? Pois é, né? Qual o pai que vai incentivar o filho a largar a faculdade? Eu achei, esse aí não vai ter como, né? Você fazia faculdade o quê? Eu tava indo pro quinto de economia na Federal em Santa Maria. Ô louco, já tava lá, né? Aí eu cheguei pro pai e falei, eu quero trocar, eu quero fazer outro curso, não tô gostando. Falei, não, você não vai gostar de nenhum, né? Você tá com a cabeça no pôquer. Olha, paizão, paizão. E depois você é novo ainda, vai de cabeça nisso, depois se precisar você volta pra economia, tranca, vai te dar uma segurança, né? E até esse Tower Cruise é interessante, tem uma coisa que eu queria lembrar aqui. Lembro, vamos lembrar. Tá na bolha, eu tô chip líder, tô conseguindo ganhar bastante ficha, mas aí eu tô nem inteiro, tô de olho lá no Vitão, lá no canto, fazendo a cobertura, né? Falei, não, agora eu não aguento mais, né? Chamei o Renan, falei, vamos lá, Renan, tira uma foto comigo lá com o Idol. Aí larguei as ficha pingando lá, a mesa ficou passeira, né? Que as ficha tavam pingando, não tava mais explorando a bolha, né? Aí larguei, tornei um pouco, fui lá, tirei foto com o Vitão, conheci ele, foi super gente boa comigo lá, super atencioso, ó. Pô, que da hora isso, cara. Eu lembro, eu lembro dessa passagem, né? Só não lembro que tava na bolha, mas eu lembro, eu lembro de você tirando foto comigo, pô, e acho que deu uma reguladinha boa, né? Regulou, regulou, com certeza. Deu uma reguladinha razoável aí, né? Se você tivesse em Vegas aí no Melhor do Negra, já tirava uma fotinha e já cravava essa parada. Com certeza, querendo, aqui a gente chega, aqui a gente chega pé quente, viu? Com certeza. E esse convívio agora que você tá tendo aí com o pessoal, com o André Acari, com o Ariel Bahia, você já teve coaching com o Decano, já teve coaching, já é, troca muita ideia com o Bruninho. Como é que é conviver com essas feras e também como é que é conviver num ambiente onde tá o Daniel Negriano, onde tá o Daniel Coleman, onde estão as grandes feras do pôquer mundial. Como que é isso pra você, pra um garoto de 21 anos? É, pra mim é uma coisa assim meio surreal, porque é uma coisa que eu só via na TV, né? Só acompanhava no YouTube, olhava todas as retas finais, PCA, IPT, eu acompanho tudo no YouTube, principalmente quando tem as cartas abertas, né? Gostoso demais de olhar. E aí poder olhar os caras pessoalmente aqui, o FIWive, a postura dos caras na mesa é legal demais de olhar. Então isso aí eu tô acompanhando tudo. E quanto aos meus ídolos brasileiros também, eu sempre achei que fosse tudo estrela, né? Os caras não vão nem dar bola, né? Nem ser capaz. Os caras são muito gente boa ali. O Bruninho, grande amigo. O André Acari foi super gente boa. Troquei mão com o Decano, com o Bahia. O pessoal todo é muito... é bem simpático, assim, meio aberto pra todo mundo, assim. E com certeza foi um aprendizado cada conversa que eu tive com cada um e dá uma abrida na cabeça, assim, pra tá evoluindo mesmo. Às vezes uma linha que eu não pensava, agora eu começo a pensar. Quem sabe eu comece a pensar melhor o pôquer, né? Então é muito bom esse convívio que eu tô tendo aí, conhecendo o pessoal. E com 21 anos, pra mim, isso aí tá perfeito, né? Tô ligado. Escuta, o Brasil colocou dois jogadores na mesa final, no Monsters Tech, que você também jogou. Sim, sim. E queria que você falasse aí como que você viu esse acontecimento e o consequente resultado aí desses jogadores. Sim, sim, Vitor. Eu tava jogando dia 2 o Split Format e acabei não podendo assistir a FT. Mas eu tava torcendo muito e tal. Até uma hora na mesa o cara me falou, tem brasileiro lá na mesa final, né? Eles estavam ouvindo a gritaria. Aí eu falei, tem, tem. Ele falou, é seu amigo? Eu falei, não, eu não conheço ele, mas eu tô torcendo muito pra ele, né? Aí o cara deu uma risada e falou, os americanos também torcem uns pelos outros. Foi por ironia mesmo, deu risada. Porque, tipo, acho que não tem nenhum outro país que vem aqui que é tão unido quanto o Brasil. A gente não é tantos ainda. Cada ano tá crescendo quantos vêm, né? Pelo que eu tô acompanhando. Mas é o país que joga unido mesmo. Tava todo mundo torcendo de verdade pros dois. Infelizmente não deu, mas foi um baita resultado. A gente só tem o que se orgulhar, né? Primeira vez que na mesa final de um Morisílio chega dois brasileiros. Então, é... Foi um feito muito grande, já. Da hora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como é que você é nas redes sociais? Você é que nem a turma, a turma do pôquer aí, os caras fortes que ficam postando foto de saladinha, essas coisas todas, você tem um approach de... Eu falo mesmo, eu falo mesmo aqui, pô. Os caras vão falar, o Vitão fica criticando que ele bota saladinha porque ele é gordo, essas coisas. Mas é zoeira, zoeira. É, como é que é? Você bota foto de saladinha, força, foco, essas coisas. Todo o seu approach é um pouco diferente. É, essa história saladinha, academia, não comecei ainda não, viu? No Facebook mesmo, eu posto bastante coisa de pôquer mesmo. E acho que eu vou criar uma página agora para poder conversar de mãos, conversar mais uma parte técnica para ajudar a galera, sem precisar incomodar todo mundo, né? Mas acho que a galera gosta bastante de acompanhar a minha carreira, o que eu estou construindo aqui em Vegas, e o que eu estou construindo geralmente também no Rio Grande do Sul. E isso é muito bom também, acho que quem quiser adicionar no Facebook, trocar uma ideia, precisar de alguma mão também para o pôquer, é só, estou bem aberto aí para quem precisar, é só adicionar lá. Fechado, irmão. E não tem foto de saladinha. E por enquanto não tem foto de saladinha. Vai começar a ficar mais rico, vai aparecer a salada. Os caras ricos estão todos colocando salada, está demais. Não estou criticando, estou só zoando, porque eu sou zoeiro mesmo, entendeu? Eu sou zoeiro mesmo. Irmão, vou te deixar agora no seu próximo destino aí, e queria agradecer a tua participação aí. Pô, eu fico mó feliz de ver você indo bem. Feliz de saber que, pô, lá em 2014, de alguma maneira, assim, tipo, pô, pude te dar um astral bom, você cravou. A gente sabe que, pô, depende sempre só do jogador, não depende que quem está de fora não joga, mas, pô, se você puder trazer um astral bom para o cara, eu fico muito feliz, a minha pegada é essa. Exatamente, não depende só do jogador, não. Acho que isso aí passa um astral bom, e até o que você faz na TV Poker Pro, ele me anima a assistir o DSOP, me anima, me diverte enquanto eu assisto e estou evoluindo, né? Mó satisfação. Então, é... Mas antes eu queria fazer três perguntinhas para você, Vitão. Vamos lá, três perguntinhas para mim, velho. Desde 2013, eu assistia a TV Poker Pro, eu ficava pensando, cara, será que é verdade essa história de capital? Tem três perguntinhas que eu quero fazer para o Vitão, e isso aqui eu... Vamos ver se eu pegamos o nome ou não. Vamos lá, vamos lá, vai lá, Vitão. Capital do Paquistão. Capital do Paquistão, Karachi ou Islamabad? Islamabad. Karachi é a cidade mais populosa. Exatamente, exatamente. Então, já... Capitão da Guiana Francesa, capital. Cayenne. Boa. Tem mais uma aqui. Cayenne, tem até um carro em homenagem, hein? Nossa, eu achei que você ia falar Paris. Ah, e a Guiana Francesa é um deputado. departamento de ultramar da França, ainda não é um estado independente. É a França na América do Sul, amigo. Nossa, não é Vitão, é cultura, hein? Cultura, cultura. Manda lá que... E da Coreia do Norte? Coreia do Norte, Pyongyang, onde esteve Leonardo Bueno, o grande amigo nosso que esteve fazendo turismo lá. Passei, não? Passou, passou demais. É, tô lá. da melhor maneira possível. E que tua história do pôquer brasileiro e mundial esteja apenas começando. Valeu, Vitão. Valeu, galera. Torce aí. Tem mais uns 5, 6 eventos esse ano ainda. Ano que vem tamo aí com tudo de novo. E vamos pra cima dos gringos, né? Vamos buscar um braçadeiro pro Brasil. E esse ano vem um ou dois ainda. Com certeza, com certeza. Matheus Schell foi o nosso primeiro convidado no Carona do Vitão 2015. Usa a hashtag SP na WSOP no Twitter, no Facebook pra falar com a gente pra ficar ligado em tudo que acontece por aqui. O que acontece em Vegas vai direto pra tua casa. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu. O que acontece em Vegas vai direto pra tua casa. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu. Aê. Ligou. 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 Meu Deus.